Chegando no quilômetro, chegando no quilômetro, jacaré. Aí, jacaré. Vira minha vida. Não desistam, não desistam de vocês. Lutrem, orem. Vamos! Vem, gente! Vamos! Vem, gente! Vamos! Vem, gente! Vem, gente! Fora genocidas, assassinos! É, tá bom! É, assim, o nosso sentimento hoje aqui é de muita revolta, né? Porque não precisava disso. 25 vidas são importantes. E o governo, da forma que chegou, não vai avançar, não resolve o problema. Drogada. 200 agentes da Polícia Civil partem em direção à favela do Jacarezinho, uma das bases da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Logo na chegada, a comunidade começam os disparos. A medida que os policiais avançam pelas vielas, são recebidos a tiros e respondem. A operação contou com o apoio de helicópteros, que faziam voos rasantes sobre as casas. A tensão aumentava. Pelo caminho, uma trilha de cápsulas deflagradas de fuzil. As investigações revelaram ainda que os traficantes estavam expulsando os moradores de casa, além de assassiná-los. A polícia apreendeu armamento de guerra, fuzis, submetralhadoras, granadas e até uma bala de canhão, além de grande quantidade de... Quando eu cheguei lá para ajudar ele, eu, minha cunhada e mais uma vizinha minha para ajudar ele, eles não deixaram eu entrar, me chamaram de... me xingaram de piranha, pegaram... me falaram que iam atacar o spray de pimenta na minha cara, falou que se eu chegasse perto, eles iam atirar. Nisso, a gente não foi... não chegou totalmente lá. Depois, eu só escutei os tiros. E eles, debochando, falaram que tinha matado. Matamos, matamos mais um, matamos mais um. Música Música Obrigado.